Música Dimitri Edition, aqui na San Diego Comic Con, conversando com o Cliff Chang Ele desenhando aqui, especialmente para a loja, um Batman Temos até uma estátua do Batman Black & White, baseada nos traços do Cliff E ele está aqui desenhando para a gente. Está cheio de brasileiro aqui em San Diego, encontrei com vários. Inclusive, desenhando aqui pessoal, assinando, autografando, bem famosos daí. Parabéns aí para os Estados brasileiros, também presentes aqui na Corte. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, você não pode. Vamos lá. 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 Um todo o que fazemos é uma parte da minha vida. Obrigado.